Ezequiel 36, verso 24 Verso 26 E a obedecer fielmente as minhas leis Amém, irmãos? Muito obrigado, Pai Que a Sua Palavra venha como semente em nosso coração Dando fruto Fruto ao qual o Senhor espera de nós Fruto ao qual o Evangelho requer de nós Fruto de arrependimento Fruto de alegria Que a Tua Palavra possa fazer isso em nossas vidas Em nossos corações Nessa noite Em nome de Jesus Amém, irmãos? Irmãos, eu quero falar um pouco do contexto Para que a gente possa, assim, aplicar o texto O contexto de Ezequiel 36 Ele vai tratar sobre O povo que estava cativo na Babilônia O povo estava cativo na Babilônia Eu já tenho falado isso em alguns cultos Estava cativo por causa da desobediência Estava cativo porque tinham quebrado a lei do Senhor Estava cativo porque quebraram a aliança do Senhor Então, esse contexto A fala do profeta Direcionado a um povo Que estava cativo na Babilônia E é direcionado a um povo Chamado povo de Deus Conhecido na Bíblia como povo de Israel E esse povo estava cativo Esse povo estava passando um momento de tribulação Esse povo estava passando um momento de Muita opressão Através dos Babilônicos E o profeta Aqui direcionado por Deus Do verso 1 até o verso 15 É interessante a gente falar um pouquinho Falar do capítulo inteiro Porque aí a gente consegue entender O contexto O verso 1 do verso 15 Deus ali Daquele contexto Deus estava lembrando Aquele povo Que estava cativo Da aliança que Deus tinha feito Com Abraão Lá Anos e anos atrás Deus Você conhece a história Deus tinha feito uma promessa a Abraão Se ele saísse no meio do seu povo Deus faria dele E através dele uma grande nação E Deus prometeu também uma terra Por intermédio dele E assim Deus foi prometendo Aos seus sucessores Então essa promessa Que Deus tinha feito Ali A Abraão E aos seus antepassados Só haveria de se cumprir Ou essa terra Só poderia ser possuída Através de duas coisas Obediência e fé Eu não sei se você recorda Quando Deus usa a vida de Moisés Para libertar o povo do Egito Aquele povo Que foi liberto do Egito Em sentido a Canaã Deus requeria duas coisas dele Fé E acreditar na promessa E você sabe muito bem Que aquele povo Ficou de fora da terra prometida Aquele povo Que saiu Acima dos 20 anos de idade Que estava No Egito Acima de 20 anos Toda aquela geração Que tinha Que saiu do Egito Acima de 20 anos Não entraram na terra prometida Por quê? Por causa da incredulidade Não foi só Josué e Caleb Que entraram na terra prometida A Bíblia vai nos mostrar Que Josué e Caleb E toda descendência Que saiu do Egito Que tinha menos de 20 anos de idade Também entraram na terra prometida Todos aqueles que nasceram No Egito Nesse percurso Em sentido da terra de Canaã Também entraram na terra prometida Quem não entrou? Aqueles que tinham Acima de 20 anos Que estavam no Egito E que também Foram libertos Juntamente com esses jovens Juntamente com essas crianças Que estavam no Egito Que tinham menos de 20 anos de idade Amém? Então não só foi Josué e Caleb Foi toda a geração De Josué e Caleb E todos aqueles Que nasceram no Egito Então essa Essa era Mais ou menos A realidade daquele povo Deus tinha feito uma promessa Por intermédio de Abraão E assim foi Se sucedendo Aos que vieram A Moisés A Jacó E aí Sucessivamente Deus sempre prometendo Uma terra Deus sempre prometendo Um lugar de descanso Para aquele povo Mas por causa da desobediência Por causa da quebra de aliança Por causa da vaidade Do povo Por causa Do povo em todo momento Se desviar de Deus Essa promessa Ela não se Perpetuou Essa promessa Não foi possível Todos alcançarem Por causa da Desobediência É isso que O profeta vai tratar Do verso 1 Até o verso 15 Do capítulo 36 Deus fez uma promessa Mas pela desobediência O povo Muitos Dos que saíram do Egito Não desfrutaram Daquela terra E aí nós vamos Um pouco mais adiante Do verso 16 Ao verso 23 O que Deus fala ali? Por meio do profeta Aquele povo Do verso 16 Ao verso 23 Deus vai lembrar Da quebra de aliança Que seus antepassados Quebraram Por quê? Por não Terem obedecido A lei de Deus Qual lei São essas Irmãos? As leis Dada Por Moisés Pós-Egito Eu não sei Se você conhece A história Mas Assim que o povo É liberto Do Egito Quando o povo Quando Deus Chama Moisés Ao Monte Sinai E ali no Monte Sinai Deus entrega Para Moisés As leis As leis Que deveriam ser Aplicadas Para aquele povo Ali começa Ali começa Uma ordem Ali começa Leis Que estão Estipuladas Estabelecidas Para que O povo Viva uma vida De justiça Aquelas leis Que Deus Deu A Moisés Escrito em pedras Foram dadas Para que o povo Vivesse em justiça Aquelas leis Elas foram dadas Para que o povo Pudesse viver Debaixo delas Para que o povo Pudesse obedecer Então Escute Existia uma condição Existia princípios Existia regras Existia leis Que foram dadas Para aquele povo E aquele povo Deveria viver Aquelas regras Viver aquelas leis Estabelecidas Pelo Senhor Ao qual Moisés Apresentou Para ele Só que Você vai ver No texto Do verso 16 Ao verso 23 Que o povo Quebrou a aliança A aliança Que Deus tinha Feito Com aquele povo Foi quebrada Aquele povo Desobedeceu Ou seja Eles quebraram A aliança De Deus Eles não Cumpriram A aliança De Deus Eles adoraram Ídolos Eram coisas Que a lei Proibia Eles também Ofereceram Seus filhos Em sacrifício Derramando Sangue Inocente Coisas Que a lei Proibiam Eu não sei Quem está lendo Levítico Acho que é o Dan Você que está lendo Levíticos Então você vai ver Bastante disso Quer saber Quais foram as leis Que Deus estabeleceu Por meio de Moisés Para o povo Que saiu do Egito Leia Levíticos Levíticos É um livro Sensacional Apesar de muitos Não gostarem É um livro De leis E aquelas leis Ali Muitas Eu acredito Que deveriam Perpetuar Para os nossos dias Porque são vidas Então se você Ler o livro De Levítico Você vai ver As leis Que Deus Tinha estabelecido Para aquele povo E todas Irmãos Todas aquelas leis O povo quebrou Deus tinha feito Uma aliança E Deus disse Olha Se vocês obedecerem Lá em Deuteronômio 28 Deus vai falar isso Escolha entre A benção e a maldição Pois Eu desejo Que vocês escolham A benção Quem escolher a benção Vai usufruir disso Quem escolher a maldição Vai ter essa consequência Então São condições Que Deus estabelece São coisas Que Deus coloca Diante do povo Para que o povo Viva Em justiça Para que o povo Ande Debaixo daquilo Que o Senhor Estabeleceu Para a sua vida Não é diferente De nós Irmãos Nós sabemos Que a lei Que o Senhor Deixou para nós Está aqui A palavra de Deus A palavra de Deus É a lei De Deus Para nós Amém irmãos? Por isso que Você precisa estudar Esse livro Por isso que você Precisa conhecer Esse livro Porque como o salmista Diz Esse livro É lâmpada Para os nossos pés É luz Para os nossos caminhos A palavra Ela tem poder De instruir De corrigir De direcionar De guiar A palavra de Deus Irmãos Ela precisa estar Cravada em nosso coração O salmista diz Guardei a tua palavra Em meu coração Para não pecar Contra ti Senhor Então uma das coisas Que faz com que Eu e você Andamos em justiça Andamos Temorosos Andamos Debaixo de temor É conhecendo A lei de Deus É conhecendo As escrituras de Deus Por isso irmão Eu sempre enfatizo aqui Estude a Bíblia Ame a Bíblia Eu sei que Para muitos de nós Muitos de vocês Há uma dificuldade De ler esse livro Há uma dificuldade De nós entendermos Esse livro Mas irmão Quando nós pegamos Esse livro Às vezes Por mais neófito Que você seja Ou seja A pessoa Menos estuda O que for Se você pedir Para que o Espírito Santo de Deus Te ajude A entender esse livro Ele vai te ajudar Quem crê nisso? Então Não menospreze O seu conhecimento Não menospreze O seu estudo Ah pastor Eu não estudei Eu não consigo Interpretar texto Irmão Esse livro É poderoso Quem escreveu Foi o próprio Deus Então A melhor pessoa Para te direcionar Para te guiar Para fazer entender O melhor professor Assim dizendo Do nosso manual de vida É o próprio Espírito De Deus Então Irmão Fica aqui o desafio Estude a Bíblia Conheça esse livro É importante? É Isso é vida Para nós Isso aqui Ela Ela Guarda o nosso coração Esse livro Ela nos prepara Ela nos mostra O futuro Esse livro aqui É poderoso Irmão Peça ajuda Do Espírito de Deus Que Ele irá ajudar você Quem está entendendo? Então Era isso que estava acontecendo Há uma promessa Foram desobedientes Esse povo Tinha leis Quebraram a lei Quebraram a aliança Que Deus tinha feito E olha que engraçado Irmão Se nós pegarmos Muitas das leis Que foram estabelecidas Por Moisés É uma realidade Em nossos dias Adoração de ídolos Ou seja Fala de idolatria Talvez você Eu sempre falo isso também Sempre repito Porque nós somos Seres humanos Estamos sujeitos A falhas A erros Diariamente E nós achamos Que idolatria É se prostrar Diante de Maria Nós achamos Que idolatria É jogar oferendas Somente Jogar oferendas Aí manjar No mar Mas irmão Tudo que rouba A prioridade de Deus No seu coração É idolatria Então não precisa Ser uma imagem Tudo que rouba A prioridade de Deus Na sua vida Se torna um ídolo Para você Então aquele povo Eles deixaram O Senhor de lado Também Apesar de Se prostrarem A ídolos Pagões Sim Mas eles deixaram Que Deus fosse A sua prioridade E toda vez Que a gente deixa Deus Como segundo plano Terceiro plano Ou não colocamos Ele em nossos planos E damos foco A outras coisas Nós criamos Um ídolo Para nós Nós criamos Um ser Ao qual nós Estamos adorando Estamos colocando Ele acima do Senhor Então irmãos Diga Para quem está Do teu lado Priorize o Senhor Diga Priorize o Senhor Porque todo aquele Que não prioriza o Senhor Constrói um ídolo Para a tua vida Então assim como Aquele povo Se curvavam Diante a ídolos Muitas vezes Nós estamos vivendo Essa realidade também Em nosso dia a dia A gente não percebe Muitas vezes Ou nessa geração Não sei se vocês Estão acompanhando A questão Se libera o aborto Se não libera o aborto Quem tem autoridade Para abortar Quem não tem Então você percebe Que essa Essas coisas Elas estão No nosso dia a dia Não sei se você Já entrou no Google E pesquisou Quantos abortos Foram feitos Só esse ano Irmão Você vai se assustar Porque muito Sangue inocente Foi derramando Ou seja Existem muitas pessoas Em nossos dias Que estão quebrando A lei do Senhor Estão sacrificando Seus filhos E derramando Sangue inocente O aborto É a mesma Analogia Que aquele povo Que sacrificava O seu filho Ao Deus Moloque Ah pastor Mas a pessoa Foi estrupada Irmão Eu não quero Aqui entrar em debate Em que condições Nós devemos Dar aquela pessoa Para abortar O filhão Mas Eu acredito Irmão Eu acredito Que o Senhor Pode fazer De cada situação Nossa Ou seja De quem for Uma situação ruim Péssima Uma benção Quem crê nisso Eu acredito A maldade Do mundo Querido Ela está aí Está todo dia Diante dos nossos olhos Todos nós aqui Estamos sujeitos A viver essa maldade Que Deus nos guarde Dela Amém irmão Mas todos nós Estamos sujeitos E se algo acontecer O que eu vou fazer? Então nós precisamos Correr para as escrituras E ela tem a resposta Para tudo Se nós acreditamos Em governo Se nós acreditamos Em lei de homens Irmão Nós vamos quebrar Os princípios Os mandamentos De lei Do Senhor E a aliança Que o Senhor Tem conosco Então conheça As escrituras Para que nós Não venhamos Entrar nessa Realidade Desse povo De quebrar A aliança Do Senhor Porque eles Quebraram a aliança Eles oprimiam Os pobres E nós conhecemos Que Os pobres Tinha Que ser cuidado Pelo povo Os pobres Deveriam ser Bem cuidados Viúvas Deveriam ser Bem cuidadas Mas aquele povo Estava quebrando A lei de Deus Estavam levando Os pobres Aos tribunais E muitos Pobres Naquela época Que deveriam ser Cuidados Pelo povo De Deus Era levado Ao tribunal E muitos Deles Eram mortos Então Deus Então Deus Vê Essa realidade É isso Que Deus Está vendo É isso Que o Senhor Está presenciando E vendo Que aquele povo Estava quebrando A aliança Que Deus Tinha Feito com eles Quem está Me entendendo aqui? E eles Estavam quebrando A aliança Na terra Que Deus Tinha prometido Para eles Eles Estavam quebrando A aliança De Deus Na terra Que Deus Tinha prometido Para eles E o que mais Que o profeta Nos lembra Nesse contexto? O profeta Também nos lembra E lembra Aqueles Que estavam Na Babilônia Que Aqueles Que estavam Na Babilônia Estavam profanando O nome de Deus Aqueles que estavam Na Babilônia Ao invés De apresentar O Deus Vivo De Israel Para aqueles Que estavam Na Babilônia Eles Estavam Entrando Nas suas Rotinas Pagãs Eles Estavam Fazendo O que Os Babilônicos Pagãos Faziam Irmãos Irmão Olha isso Para a nossa Realidade Sempre Quando você Lê a Bíblia Traga Aquilo Que a Bíblia Está dizendo Para a nossa Realidade E não é Diferente Irmão Eu estava Falando para a pastora Nada muda Passa anos E anos E anos Parece que Nada muda Parece que As coisas Continuam Do mesmo Jeito Só muda A história Só muda Os personagens Só muda As vezes O contexto Mas querido A realidade É a mesma A Babilônia Você sabe disso Ela é um sistema Que aprisiona A Babilônia É um sistema Que engana Que apresenta Um Deus Que não é o Deus De Israel E aquele povo Que estava na Babilônia Que foi levado Para a Babilônia Ao invés de Testificar Testemunhar E dizer O Deus Que o servia Pelo contrário Aquele povo Estava se contaminando E nós estamos Diante de uma Babilônia Irmão E glória a Deus Por isso Porque A Bíblia diz Que a Babilônia Vai cair Ela vai cair Deus vai Deus vai Destruir a Babilônia Irmão A Babilônia Ela vai cair Mas enquanto Ela está aí O seu sistema Está aí Querido Nós não podemos Fazer o que Esse povo fez Se envolver Com ela Nós não podemos Perder a oportunidade Querido De apresentar O Deus Vivo De Israel Para esse Sistema Babilônico Para esse Sistema Que diz Que serve O Deus Deus de Israel Mas não é O verdadeiro Deus Ah eu sou evangélico Mas continua na prática Do homossexualismo Ah eu sou evangélico Mas continua no adultério Ah eu sou evangélico Mas continua praticando O que não deve se praticar Querido Todo mundo pode ser evangélico Mas só Os discípulos de Jesus São cristãos Quem é cristão aqui? Você não é evangélico Você é um cristão Você é um pequeno Cristo Você representa Jesus Você é um discípulo de Jesus Evangélico Evangélico irmão Nós temos mais de 50 milhões De evangélicos Isso não significa nada O que Deus O que Jesus Vem gerar nessa terra Não era evangélico São os cristãos São os discípulos Existe discípulo de Jesus Aqui irmão? Então quando alguém perguntar Que religião você é? Eu sou de Cristo Eu sou discípulo de Jesus Eu sou cristão Porque evangélico Muita gente é irmão E hoje dizer Que é evangélico Talvez nem crédito Nisso tenha Porque o evangelho O evangelho Não é o evangelho Porque o evangelho É o poder de Deus Mas o evangélico Infelizmente Por se misturar Com a Babilônia Porque está vivendo O que esse povo Estava vivendo na Babilônia Profanaram o nome de Deus Será que isso não é Uma realidade nossa Hoje irmão? Em nosso meio Se eu perguntar pra vocês Quantos de vocês aqui Conhecem alguém Que se diz evangélico Mas profana o nome de Deus A maioria de nós Levantaríamos a nossa mão Porque nós conhecemos alguém Que se diz evangélico Que se diz que serve a Deus Mas profana o nome do Senhor Então essa é a realidade Que nós estamos vendo aqui irmão Quebraram a aliança de Deus Profanaram o nome do Senhor Mas pastor O que que A antiga aliança Tem a ver? Explica aí O que que é Essa antiga aliança A antiga aliança Ela é composta Por leis Que Deus concedeu A quem? A Moisés Deus deu a Moisés A lei E diz Apresenta ao povo E existe uma condição Pro povo me seguir E me servir E me adorar E viver diante Da minha presença E a condição é essa Então essa Antiga aliança Conhecida irmão Como a lei mosaica É conhecida por ter Essas leis De proibição E de ordem Direcionada a quem? Ao povo de Deus O problema nosso Quando a gente fala Que a antiga aliança Não tem mais validade E o autor de Hebreus No capítulo 8 Nós estudamos isso Na live dos homens Semana passada O autor de Hebreus Lá no capítulo 8 Ele fala Da nova aliança E da antiga aliança E ele fala Que a antiga aliança Ela está se desgastando E aí quando nós Olhamos pra isso Então nós pegamos A antiga aliança No nosso entendimento Falamos assim Ah a antiga aliança É o velho testamento Então o velho testamento Não é mais válido Pastor Não irmão Não é isso que a Bíblia Está dizendo Não é isso que o autor de Hebreus Está dizendo Repito A antiga aliança Ela é composta Por leis Que Deus estabeleceu Por meio de Moisés Leis que Davam ao povo Proibições e ordens Como eles deveriam viver Leis que faziam com que Deus o abençoava Conforme eles viviam Obedecia Quem está entendendo? Então se o povo obedecia Deus abençoava Se o povo não obedecia A maldição Caia sobre eles Consequência Castigo Essa era a realidade Do povo E é essa aliança Que a Bíblia diz Que ela está se desgastando Não está dizendo Que o velho testamento Não é mais válido Ele é válido Ele é ainda útil E muito útil Toda a Bíblia é útil Para os nossos dias Amém irmão? A antiga aliança Ela representa as leis As leis que Deus Tinha dado ao povo É isso que a Bíblia Nos diz acerca Da Antiga aliança E toda vez que Alguém se levantava Moisés morreu Josué se levantou Lá no capítulo 8 Versículo 32 A Bíblia vai falar Que Josué Ele copiou as leis Em pedras Como Deus tinha dado a Moisés Ele pega as leis de Deus Ele copia as leis de Deus Que Moisés havia Escrito E apresenta Para o povo Dizendo É essa lei Que Deus deu É essa lei Que vocês tem que viver Então essa lei Ela vem se perpetuando Até os dias de Jesus E aí Onde eu quero Começar a entrar com você Um pouco No texto Que nós acabamos de ler Mas antes de entrar No texto Que nós acabamos de ler Eu quero falar um pouco Do verso 24 Nós vamos até o verso 23 O verso 24 Então nós percebemos aqui Que depois Deus Mostra ao seu povo Por que eles estavam lá Na Babilônia Por causa da quebra da aliança Porque eles tinham Falhado com o Senhor No verso 24 Ele promete Ajuntar o povo E trazer de volta Para a terra Que ele prometeu Olha aí Verso 24 Pois eu os tirarei Dentre as nações Olha o que ele está dizendo Os ajuntarei Está dizendo Eu vou ajuntar Do meio de todas as terras E eu vou trazer vocês De volta Para a terra Que eu prometi a vocês Então escute Quebraram a aliança Estavam na Babilônia Profanaram o nome do Senhor Estavam na Babilônia Mas Deus está dizendo o seguinte Ei Não será por muito tempo Porque eu vou trazer vocês De volta Eu vou ajuntar vocês E vou trazer para a terra Ao qual eu prometi Para vocês Olha que coisa maravilhosa Mas aí ele coloca Uma condição No verso 25 Vai lá comigo No verso 25 No verso 25 Ele diz assim Aspigirei água pura Sobre vocês E vocês ficarão puros E eu os purificarei De todas as suas impurezas E de todos os seus Ídolos Sabe o que Deus está falando aqui? Igreja É o seguinte Eu vou trazer vocês de volta Eu vou ajuntar vocês Que estão espalhados Mas eu vou fazer Uma coisa antes Eu vou aspir Água em vocês E a água Ela representa Na Bíblia Um elemento Sobre purificação E uma purificação Moral Moral Então presta atenção Que Deus está dizendo Para aquele povo Eu vou trazer vocês de volta Eu vou purificar vocês Porque o lugar Que vocês vão entrar É um lugar Consagrado É uma terra Que eu separei Consagrei E querido E querido O que isso Aplica na nossa vida Nós só vamos Desfrutar Da terra Que Deus Prometeu Para nós Se você Permitir Que Ele purifique Você Não há como Nós desfrutarmos Dessa terra Que Deus Prometeu Para nós Essa terra Tal qual virá Do céu Sem que antes Ele purifique A nossa vida Quem está entendendo? A água Representa A purificação Ele diz Eu vou Aspirgir a água Em vocês Para quê? Para vocês Ficarem limpos Eu vou purificar Você Porque o lugar Que eu tenho Para vocês É o lugar santo É o lugar Ao qual eu preparei E não Existe uma condição Para entrar lá Por isso querido Nós precisamos Olhar para João 3,16 E ver Que o que Deus Fez Com o mundo E o propósito De Deus É salvar o mundo Jesus veio salvar O mundo Jesus veio salvar Todos Jesus quer Levar Toda a igreja Todos os filhos E filhas de Deus Para uma nova cidade Chamada Nova Jerusalém Quem está entendendo? Existe uma cidade Preparada Para nós Que virá do céu Apocalipse 21 Ela vai descer Do céu Ela já está pronta Ela já está preparada Mas para entrar Nessa terra Irmão Nós precisamos Permitir Que Ele purifique A minha E a sua vida Quem é que quer Entrar nessa cidade? Permita que Deus Purifique você Permita que Deus Purifique a sua vida Por meio da água Ele quer limpar você Para entrar Na nova Jerusalém Irmão Para habitar Na nova Jerusalém Há uma condição Há uma condição Fugir das coisas Que entristece O Espírito de Deus E é isso Irmão Que o profeta Está dizendo aqui Aí nós entramos No verso 26 e 27 Vai lá comigo Verso 26 Ele diz Darei a vocês Um novo coração Porém um espírito novo Em vocês Tirarei de vocês O coração de pedra E em troca Darei um coração De carne Porém o meu espírito Deixa eu falar algo Para você Olha para a sua Bíblia O espírito aí Está em letra maiúscula Ou minúscula Está maiúscula Ou minúscula Quem tiver maiúscula Levanta a mão Deixa eu ver você Então sua Bíblia É de crente Você percebe Que o espírito aí Está em letra maiúscula Toda vez que a Bíblia Fala do espírito Com a letra maiúscula Está apontando Para quem? Para quem? Para o Espírito Santo Você percebe Que no verso 26 O Espírito está em letra Maiúscula ou minúscula? No verso 26 Aí ó Darei a vocês um novo coração Porém um espírito Está maiúscula ou minúscula? Minúscula Ele está falando Do espírito do homem Mas ele disse aqui Um espírito Né? O novo espírito é vocês Tirarei de vocês Um coração de pedra Em troca Darei um coração de carne Porém o meu espírito Está falando Do Espírito Santo de Deus Que ele vai colocar Em nós Você pode dizer amém Por isso irmão? Ou você não está entendendo? Ele vai A promessa que ele está Dizendo aqui é Eu vou derramar O meu espírito Em você É isso que ele está dizendo Então querido A profecia do Ezequiel Aqui de Ezequiel Ela está apontando Para a pessoa Do Espírito Santo Ele está dizendo Aqui no verso 26 ao 27 Apontando para a pessoa Do Espírito Santo Ele irá derramar O Espírito Santo Em nossa vida E quando isso se cumpriu Pastor Isso se cumpre Irmão Quando Jesus Vem à terra Cumpre o seu propósito Quando ele diz Para os discípulos Se eu não for Ele não virá Ele quem? O Espírito Santo de Deus Eu vou Mas vocês não vão Ficar sozinhos O Pai enviará O Consolador Ele vos ajudará Ele vos guiará Ele os levará A viver toda a verdade Eu tenho que ir Então essa promessa Ela se cumpre Após O plano O propósito De Jesus E essa irmão É a nova aliança Que Hebreus 8 Capítulo 10 Diz E lá no Hebreus 8 Capítulo 10 Ele diz O autor de Hebreus diz Aos judeus Que tinham se convertido Ao cristianismo Ei Existe uma nova aliança Não volte a praticar As velhas leis Não volte a liturgia judaica Porque existe uma nova aliança E essa nova aliança Ela diz o que? Que na nova aliança Ele vai escrever As suas leis Em nossa mente E em nosso coração Não é mais em pedra Não é mais em um objeto Rochoso Ele vai escrever As suas leis Em nossa mente E em nosso coração De carne Não mais de pedra Irmão Não é mais uma lei externa Não é algo externo Mas é algo interno É algo que está sendo escrito É algo que está sendo escrito Em minha mente E em meu coração Essa é a nova aliança Que Jesus trouxe para nossas vidas Quem está entendendo? É isso que Ele está propondo Para nós Irmãos Sabe por quê? Porque a lei Mosaica Querido Era uma lei externa Dada por Deus Porém Porém eles Quebraram Essa lei Quebraram Por quê? Porque o povo de Israel Era inconstante Eles não conseguiam Mesmo que a lei Era boa Paulo diz isso Nas suas cartas A lei é boa A lei não é ruim A lei de Deus A lei de Deus é boa Mas ninguém conseguia obedecer Ninguém conseguia cumprir A lei de Deus Mesmo sabendo Que ela é boa Então querido Traga isso Para a nossa realidade Somos muitas vezes Como esse povo De Israel Inconstante Quebramos a lei de Deus Nós sabemos Ou não sabemos Coisas Que não devemos saber Sabemos Você sabe o que não deve se envolver Você sabe o que deve Você sabe o que é pecado E o que não é pecado A sua consciência Mostra para você O que é certo O que é errado Então querido Nós sabemos Que a lei de Deus É boa O povo O povo lá De Deus Olhava para as leis de Deus E via que a lei de Deus Era boa Mas ninguém conseguia Vivê-la Na sua plenitude Ninguém conseguia viver Na essência A lei Que Deus tinha dado Por meio de Moisés Por isso a Bíblia diz Eles quebraram a lei Porque não conseguiam viver Então irmãos O que eu quero trazer aqui Para a nossa vida Para o nosso dia Para a nossa segunda-feira Você conhece a lei de Deus Quem conhece a lei de Deus? Você sabe o que agrada a Deus? Você sabe o que não agrada a Deus? Você sabe o que tem que fazer? Você sabe o que não tem que fazer? Então você conhece a lei Como aquele povo Mas eu quero fazer uma pergunta Para vocês Você consegue viver Todos os ensinamentos Que o Senhor deixou para nós? Você consegue cumprir Fielmente Todas as ordenanças Que a lei já nos traz E o que Jesus apresentou para nós? Será que se você trazer isso A sua memória Será hoje Como serva de Deus Como mulher de Deus Traz para a sua realidade Para a tua mente Você tem sido fiel A lei de Deus? Você tem obedecido Fielmente A lei de Deus? Talvez você se frustre Com essa resposta Porque talvez Muitos de nós Ou todos nós Eu estou incluso nisso Não conseguimos viver Na força do braço Como o povo lá atrás Não Na força Na nossa força É impossível Viver a lei de Deus Na sua plenitude É impossível Cumprir a lei de Deus Na força do braço No entendimento Irmão Eles não conseguiam Obedecê-la Por isso, irmão Não importa para mim Se o ateu Sabe mais da Bíblia Do que eu Não importa Isso não me preocupa Porque o que eu me preocupo É o quanto Ele está vivendo Daquilo que ele sabe Não importa se fulano Sabe mais da Bíblia Do que você É claro que Nós não vamos ser Alguém negligente Temos que Conhecer o Senhor É isso que Oséias diz Conheçam E prossiga em conhecer o Senhor A Bíblia sempre nos orienta A nos aprofundar Em conhecer Largura Profundidade Altura Nós devemos Sempre estar buscando Mais profundo Mais entendimento Mais graça de Deus Mas, irmão Eu não fico sem dormir, não Se o ateu sabe mais da Bíblia Que eu Porque o que importa É o quanto ele tem vivido O quanto ele tem aplicado O que ele sabe Na sua vida O povo de Israel Conhece a lei De trás pra frente, irmão Se você pegar um judeu E perguntar pra ele Sobre as 613 leis Que foram estabelecidas Por Moisés Ele vai citar pra você 613 leis Porque ele conhece Agora a pergunta que fica é Será que ele é obediência A todas elas? Será que ele consegue Viver todas as leis de Deus? Então não sabe Que o povo quebrou A aliança Que Deus Tinha feito com eles Quem tá entendendo? Se você não tá entendendo Você vai entender até o final Quebraram Quebraram A aliança Com o Senhor Você pode saber A lei de Deus Você pode saber As escrituras Mas se você não vive ela Você está quebrando E vou dizer algo Mais profundo pra você Você não consegue Viver isso aqui Na força do teu braço Você não consegue Viver o que está escrito aqui No seu entendimento No seu conhecimento Nós precisamos De uma pessoa Pra cumprir A lei de Deus E essa pessoa Se chama Espírito Santo De Deus Espírito Santo De Deus Deus fez uma nova aliança Com a gente Por meio da pessoa Por meio da pessoa De Jesus E essa nova aliança Sabe qual que é? Eu vou cravar As minhas leis No coração De vocês Eu vou cravar As minhas leis Na mente De vocês Quem quer essa realidade Pra tua vida? Eu vou cravar Irmão Cravar o ponto De não esquecer Cravar o ponto De se lembrar Em todos os momentos Em todas as tentações Da sua vida E dizer Não, eu não vou fazer isso Com o Senhor Porque a Bíblia Diz isso E isso só é capaz Por meio da pessoa Do Espírito Santo De Deus Quando Paulo diz Que não há tentação Que o Senhor Não nos livre Ele não está dizendo De nós corremos De nós se desviar Na força do braço Ele está dizendo Que existe alguém Que habita em nós Chamado Espírito Santo De Deus Que nos levará Livrará De todas as tentações É o Espírito De Deus Irmãos Não é no braço Não é o quanto Você sabe Não é o quanto De profundidade Você tem Mas é tendo A presença Do Espírito Santo De Deus Na tua vida E é isso Que nós devemos Clamar daqui Para frente Nós queremos A sua presença Espírito Santo Reinando na nossa vida Reinando na nossa mente Governando a nossa mente Governando o nosso coração Espírito Santo Porque só Ele Irmãos Pode nos levar A nos guiar A toda a verdade De Deus Só Ele pode nos livrar De todas as tentações Só Ele pode nos levar A cumprir Fielmente A lei de Deus Quem está entendendo? Que nova aliança Maravilhosa é essa Irmão Que privilégio é esse Que nós temos Que os antigos Não tiveram Eles não tinham O Espírito Santo Como nós temos hoje Eles não tinham Diariamente O Espírito Santo Disponível Para eles Sempre quando eles Queriam aprender De algo Eles iam Para a liderança Sempre quando eles Queriam aprender Alguma coisa Eles iam Para a liderança Porque eles não tinham Acesso Mas o véu Foi rasgado Por meio da nova aliança Jesus rasgou o véu E Ele nos deu Um livre acesso Hoje o Espírito Santo Está disponível E Ele quer Ficar aqui Dentro de nós Ele quer governar O nosso coração Ele quer governar A nossa mente Porque uma vez Sendo governado Pelo Espírito Santo Na mente E no coração Nós Seremos guardados De todo pecado Nós cumpriremos Toda a palavra De Deus Não porque nós Somos bons Não porque nós Somos poderosos Não porque o poder Do Espírito Santo Habita em nossa vida Por isso Clame pelo Espírito Santo De Deus Ele está disponível Para nós Essa noite Ele está aqui Em nossa presença Porque a Bíblia diz Onde dois, três Se reúnem Em nome Dele Ali Ele se fará presente Ele está aqui A pessoa Do Espírito De Deus Está aqui Em nosso meio Está aqui Testificando Essa palavra Buscai-me eis E me achareis Quando me buscar De todo o vosso coração Buscai-me Quando se pode achar Diz a palavra Diz a palavra de Deus Diz a palavra de Deus E Ele está aqui Ele está disponível Para todos nós Mas querido Para isso Requer de mim De você Renúncia Exige de mim De você Renúncia A nova aliança Ela é uma verdade Para quem vive De renúncia Por isso Jesus diz Aquele que quiser Me seguir Deve negar A si mesmo Deve tomar A sua cruz É isso E vem Me segue Nós precisamos Seguir Jesus Para o Gólgota Porque aquele Que segue Jesus Para o Gólgota Ele vai morrer Porque renúncia Fala de morte Jesus renunciou A sua vida Terrena Jesus renunciou A sua vontade E renúncia Fala de morte Mas querido Para quem está Morrendo na cruz Ei Ao terceiro dia O Pai ressuscita O Pai dá vida O Pai testifica A renúncia Quem está entendendo? A vida A vida de verdade Para aquele Que vive em renúncia A vida de verdade Para aquele Que está indo Para o Gólgota A vida de verdade Que o Espírito Santo Traz Ah irmão Há uma nova aliança Disponível Para nós E essa nova aliança É O Espírito De Deus Sendo derramado Na nossa vida Cravando a lei De Deus Em nosso coração Quem está entendendo? Cravando a lei De Deus Em nossos pensamentos Meus irmãos E essa é a realidade De Deus Olha o que ele fala Aqui Ele fala no verso 26 Porei o meu Espírito Não, no verso 26 Aqui Darei a vocês Um novo coração Quem quer um novo coração? Quem quer um novo coração Irmão? Um Espírito novo Tirarei de vocês O coração de pedra E trocarei E lhes darei Um coração de carne Coração de pedra É um coração Onde a palavra de Deus Não penetra Não desenvolve Um coração de pedra É um coração Que não permite Que a semente A qual a lançada Se desenvolva Não cresça E você sabe Que toda a semente Que é lançada Em solo Se não se desenvolver Ela não dá fruto Deus quer retirar Do nosso Quer retirar O nosso coração De pedra Um coração endurecido Para dar um coração De carne E esse coração De carne É um coração Que dá fruto É um coração Sensível É um coração Obediente É um coração Que teme ao Senhor Que gera frutos Para o Senhor Senhor Nós queremos Um novo coração Nós queremos Um coração De carne Senhor Nós queremos Um coração Sensível A tua voz Essa noite Nós queremos Um coração Senhor Ao qual a semente Que está sendo lançada Dê frutos Senhor Frutos Para a sua glória Tira de nós Esse coração De pedra Essa noite Esse coração Que não permite Que a sua palavra Se desenvolva Esse coração Duro Senhor Que esse coração Inacessível Arranca da nossa vida Essa noite E nos dá Um coração De carne Em nome de Jesus Você pode aplaudir O Senhor Por isso Irmão Aleluia Isso é glorioso Irmãos Isso é maravilhoso Que privilégio Nós temos O Espírito Santo De Deus Quantos irmãos Quantos e quantos Quantos homens Que viveram Naquela época Gostariam de viver A nossa época Sabe o que é engraçado É que a gente Pega a realidade Daquele povo E fala Nossa Como era tremendo O que Deus fazia Naquele povo Nossa Como era tremendo O sinal Nossa Eu queria ver O mar se abrindo Ei Eles viram A epifania De Deus Sabe o que é a epifania? Manifestação De Deus Nós Temos a presença De Deus Na nossa vida Irmão Por isso Foi bom o tempo Que eles viveram Foram Foram coisas gloriosas Foram Foram coisas poderosas Foram Mas hoje A nova aliança Deu a presença Do Espírito Santo Na nossa vida Que maravilha Que coisa gloriosa E nós Somos Saudáveis Ficamos Admirados Com o que eles viveram Não O que nós estamos vivendo É superior É maior A realidade é maior Ei irmão Não desvalorize O que o Senhor Preparou pra você Não desvalorize A pessoa do Espírito Santo De Deus Ah e um templo humano Irmão Já pensou nisso? Um templo humano Recebendo um Deus Santo Um templo carnal Errante Falhante Pecador Recebendo o Deus Todo Poderoso Está morando em nós A Bíblia diz que nós somos Habitação de Deus Templo de Deus Irmão Diga pro seu irmão Você é templo de Deus O Espírito Santo mora em você Ei Se alegre com isso Ei Seja feliz Por quê? Porque ele habita em nós Ele escreveu a lei dele Em nosso coração Em nossa mente E esse é o privilégio Que nós temos Quantos se sentem felizes Por isso? Ninguém Ninguém lá atrás Tinha o Espírito Santo Pra não ser Aqueles que Deus levantava Sansão Davi Os outros reis Que Deus levantava Que tinha o Espírito Santo Parcialmente Sansão Ele era apoderado Parcialmente Nós temos o Espírito Santo Disponível Todos os dias Em nossa vida Irmão Não é parcialmente Obrigado Não é Ele vai Me usa E vai embora Não Ele vem E fica Ele faz morada Porque nós somos O seu templo Nós somos A sua habitação Não é epifania É presença Gloriosa Todos os dias Nós temos O Espírito Santo De Deus Ei E ele cravou A lei de Deus Em nosso coração E em nossa mente É nessa nova aliança Que nós devemos entrar Nessa noite Chega só de conhecer Isso aqui E não viver Chega de olhar E estudar Isso aqui Dia e noite E dizer Não eu não consigo Você não vai conseguir mesmo Sozinho não Mas ele está aqui Dizendo Ei Se você tem a palavra E tem a presença O que ele diz aqui No verso 27 Olha o que ele vai falar Porei o meu Espírito Em vocês E os levarei A agir Segundo o meu E obedecer Fielmente As minhas leis Irmão Olha o que o texto Está dizendo O Espírito Que vai ser derramado Sobre a tua vida O Espírito Que está sobre você Ele vai te levar A você agir Segundo o decreto De Deus Ou seja Ele vai levar você A obedecer A palavra de Deus E não só É obedecer De qualquer jeito Ele diz aqui A obedecer Fiel Fielmente É isso Fielmente 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 As minhas leis É fielmente É na plenitude Só o Espírito De Deus Pode fazer isso É levar você A obedecer Deus Fielmente Não existe Fidelidade Sem a pessoa Do Espírito Talvez uma semana Você está bem Mas na outra Você já está oscilante Duas semanas Também Mas na terceira Já está caindo Um mês Dois meses Três meses Está bem Mas no quarto mês Já não consegue obedecer Mas quem tem A presença Do Espírito Santo Passa um mês Dois meses Seis meses Um ano Dois anos Três anos Ele vai obedecer Fielmente Porque quem conduz Ele É o Espírito Santo De Deus Agora você entendeu Por que você não consegue Ser fiel a Deus E você se frustra Porque você quer caminhar Sem o Espírito De Deus Mas a promessa Da nova aliança É Eu darei Um novo Espírito Espírito em letra maiúscula Chamado Espírito Santo E Ele Ele É quem vai conduzir você É Ele quem vai conduzir A sua vida Quem quer ser conduzido Pelo Espírito Santo De Deus É que irmão Ah irmão Deseje isso Todos os dias Acorda de manhã E diz assim O que nós vamos fazer Hoje Espírito Santo Me leva Me conduza Não basta só você orar Presta atenção Que eu vou dizer Para você falar Que é heresia Não basta somente Fazer aquela oração Deus guarda o meu coração Deus guarda os meus olhos Deus guarda os meus pés Deus guarda a minha boca Se você não pedir Espírito Santo Me ajuda Vem comigo Me guia Direciona Haja através de mim Eu renunciei a minha vida Espírito Santo É você quem governa a minha vida Então governa da maneira Que você quer Governa a minha boca Governa os meus pés Governa os meus olhos Governa os meus desejos Deixa o Espírito Santo Governar você Irmão Aquela oraçãozinha Que você faz Que acha que está tudo bem Querido Se a pessoa do Espírito Santo Não testificar ela Você vai cair Vai olhar Para quem não deveria olhar Vai falar O que não deveria falar Quem é que se deparou Com uma situação Foi confrontado Sei lá Foi Irritado E na hora que ia falar Não saiu nada Alguém já passou por isso Ou só eu Foi tentado Foi tentada Mas na hora que aí Travou tudo Falou Eu não consigo Não é você É o Espírito Santo De Deus Que habita em você Que está guardando A tua vida Fazendo com que você Obedeça fielmente A lei do Senhor Quem está entendendo? É Ele, irmão Irmão É Ele É a pessoa do Espírito Santo Governando a nossa vida Por isso, irmão É impossível Obedecer a Deus É impossível Ser guiado por Deus Sem A pessoa do Espírito Santo Na nossa vida Deus não quer, irmãos Que vocês vivam Com leis Gravadas no seu coração De pedra Como assim, pastor? Conheço a Bíblia Conheço tudo Mas não vive Pessoas que conhecem A lei de Deus E não colocam em prática São pessoas que têm Um coração de pedra Está gravado Mas não vive Está escrito Mas não consegue viver Não consegue praticar Não consegue obedecer Mas aqueles que têm Um coração de carne Aqueles que receberam Um novo coração Aqueles que agora Recebeu um novo espírito Esses são guiados Esses são fiéis A palavra de Deus Esses são As pessoas Que vivem A palavra De Deus Quem está me entendendo Aqui Diga amém Quem quer um coração De carne Quem quer um espírito Novo Ele vai te dar Essa noite Quem crê nisso? Ele vai te dar Hoje Por que você está falando Isso, pastor? E aqui eu finalizo Esses dias Esses tempos Essas semanas Eu e minha esposa A gente tem Conversado sobre Muitas coisas E uma das coisas Que nós Não estou dizendo Questionando o Senhor Mas foi das coisas Que nós perguntamos Para o Senhor Falamos Senhor, por que é tão difícil As pessoas Entenderem aquilo Que o Senhor entregou Para elas Senhor, por que é tão difícil Delas viverem Aquilo que o Senhor Deu para elas Viverem nessa terra Senhor, nós Nós olhamos para a pessoa A gente consegue ver A gente consegue discernir O que ela carrega Mas a pessoa Não consegue, Senhor Eu não entendo Por que que nós Conseguimos enxergar E a pessoa Que está do nosso Na nossa frente Ou do nosso lado Não consegue enxergar Por que isso, Senhor? Por que que é tão difícil As pessoas entenderem Algo tão grandioso Na vida delas E algo que o Senhor Quer fazer através Da vida dela E querido No mesmo momento Que eu questionei Perguntei Mas eu questionei Quem é o Senhor Para questionar a Deus Jó questionou E Deus Deu uma dura nele Mas no momento Que eu perguntei Na minha fragilidade O Senhor falou comigo E eu fiz até Essa anotação E eu queria falar com vocês No mesmo momento O Senhor falou Através da minha consciência O problema De muitas pessoas É que elas Só sabem servir Por causa do poder Do reconhecimento E do status Elas dizem Que são livres Mas na verdade São escravas De si mesmos E muitas vezes Do diabo O diabo Sabe Que o ser humano Faz tudo Pelo poder E não foi a toa Que ele tentou O próprio Senhor Jesus No deserto Levando ele Para o mais alto monte E dizendo Prosta-se diante de mim E eu te darei reinos E todo o seu esplendor E ele continuou Ministrando no nosso coração Deus disse para mim Através Acredito que seja Do espírito E minha consciência Eu conversando Comigo mesmo Alguém aqui já viveu isso? Essa loucura? Não é no coração Porque o coração É enganoso É aqui ó Dizendo Ele disse para mim Com essas palavras Filho Quem não tem O meu espírito Só servirá Por causa do poder Do estado E da glória Irmãos Olha O que nós estamos vivendo E Ali Naquele diálogo Eu perguntei Mas O que eu faço Senhor? Como que eu posso Fazer com que Aquela pessoa Entenda o que ela carrega E ela entre E ela mergulhe nisso Que o Senhor tem para ela E ele disse assim Apenas conduza As pessoas A terem Comunhão comigo Eu Diz o Senhor As convencerei Pelo meu espírito É o meu espírito Que vai fazer elas Renunciarem Os seus desejos As suas vaidades E a cumprir O propósito Que eu tenho Para elas Porque quem tem O meu espírito Não procura status Não procura poder Não procura glória Para si mesmo Então qual que é A palavra de Deus Para a minha vida Eu quero compartilhar Com vocês Sendo pastor de vocês E de vocês Que nos assistem Quando ele falou Isso comigo Na hora Caiu É Uma paz Em meu coração Na hora Que ele falou Isso comigo Ali Aquele diálogo Indique Não é na força Do meu braço Não é pressionando Não é colocando Na parede É levando As pessoas Para ele A ter comunhão Com ele Porque A Bíblia diz Que quem convence É o homem Quem convence É o diabo Quem convence É o Espírito Nós podemos Levar as pessoas Para a parede Nós podemos Convencer ela Em muitas coisas Mas o problema De nós convencermos As pessoas É que Aquilo que elas vão fazer Não vai perpetuar Mas quando O Espírito Santo Convence Ela não precisa De homem mandando Ela não precisa De homem direcionando Ela não precisa De homem dizendo O que tem que fazer Porque o Espírito Santo Convenceu ela E isso basta Para a vida dela Ela entendeu Que o próprio Deus Falou com ela E convenceu ela Por isso irmãos A nossa responsabilidade Como os pastores Dessa casa É levar você Para Deus A ter comunhão Com o Senhor A buscar ele Nós entendemos Que Não é na força Do braço Não é no nosso tempo É levando Para o Senhor E o Senhor Convencerá Todos aqueles Que estiver Adiante dele Quem quer ser Convencido pelo Senhor Naquilo que carrega Quem quer ser Corra para ele Mergulhe na presença dele Só ele pode Convencer a gente Irmão Não há como a gente Cumprir a vontade Do Senhor Sem ter um relacionamento Com ele Quando o Espírito Santo Diz Quando a Bíblia diz Que o Espírito Santo Nos guiará Toda a verdade Entenda o que a Bíblia diz É porque Querido Somente Ele Pode nos livrar Das mentiras Que tentam nos paralisar Quem quer ser guiado Pelo Espírito Santo De Deus A Bíblia diz Que o Espírito Quando o Espírito Santo Vier Ele nos guiará Toda a verdade Quem quer viver A verdade de Deus Só ele pode Te levar para esse caminho Não é pastor Não é bispo Não é apóstolo Não é evangelista Não é uma profecia Tem muita gente Que está atrás De profecia Querido É estando Na presença dele Quando o Espírito De Deus Vier Ele os conduzirá Guiará A toda a verdade De Deus E aí quando Vier uma mentira Tentando te paralisar Você diz Ei A palavra que eu recebi Não foi de homens A palavra que eu recebi Não foi de profetas Não desmerecendo Os ministérios Porque eles são importantes E Deus trabalha Por meio deles Mas a palavra que eu recebi Foi diante Do próprio Senhor Não seja convencido Por homens Permita que o Espírito Santo Convença você Não sou eu Que tenho que convencer você Todas as vezes aqui no altar Quem crê que é o Espírito de Deus Que está usando a minha vida aqui Então ele vai convencer você Não olhe pra mim Como ser humano Errante Porque eu sou errante Como você Eu sou falho Como você Mas da mesma forma Que o Espírito de Deus Está usando a minha vida Nessa noite Ele vai usar a sua vida Pra falar Pra alguém Pra ministrar alguém Pra poder falar algo A alguém E pra poder também Convencer você Essa é a obra Na nova aliança Não é uma lei externa Que eu tenho que fazer Pra Deus me amar Que eu tenho que fazer Pra Deus me Me abençoar Não Aquele que tem uma vida No Espírito Já é abençoado Paulo diz Que somos abençoados Com toda sorte de bênção Você já é abençoado Porque você tem A pessoa do Espírito Santo Em você Governando a sua vida Direcionando a sua vida Quem está entendendo? Por isso Quem tem o Espírito Não vai viver mentira Quem tem o Espírito Santo Não vai viver enganado Quem tem o Espírito Santo Não vai acreditar Em qualquer profecia Em qualquer palavra Que escuta Quem tem o Espírito Santo De Deus Vai saber discernir A verdade e a mentira Quem quer Receber esse dom De discernimento O Espírito Santo Vai derramar Sobre a tua vida O Espírito Santo Vai manifestar Na sua vida Pode dizer um amém Por isso? Por isso irmão Igreja Se relacione Profundamente Com o Senhor Para que Ele possa Derramar sobre nós O Espírito Santo De Deus Mas pastor Como eu sei Que eu tenho O Espírito Santo De Deus Eu quero finalizar Aqui Talvez você pergunte Agora Depois de eu falar Tudo isso Pastor Como eu sei Que eu tenho Espírito Santo Abra comigo Em Romanos 8 Capítulo 5 E aqui a gente Finaliza Romanos 8 Capítulo 8 Verso 5 Agora você vai entender Ou vai compreender Se você tem o Espírito De Deus Ou não São uma das coisas Aqui ele diz Quem vive Segundo a carne Tem a mente Voltada para O que a carne Deseja O que a carne Deseja Mas quem vive De acordo com o Espírito Tem a mente Voltada para Que o Espírito Para que o Espírito Deseja Vou repetir Quem vive Segundo a carne Tem a mente Voltada Para que a carne Deseja Mas quem vive De acordo com o Espírito Tem a mente Voltada Para que o Espírito Deseje Sabe o que o Paulo Está falando irmão As suas prioridades Ela define Se o Espírito Santo Habita em você Ou não É isso que o Paulo Está falando Os seus desejos Diários Revela Quem governa A sua vida Se é a carne Que leva a morte Ou se é o Espírito Que leva a vida Pastor Como que eu sei Se eu tenho o Espírito Santo Qual que é o jeito Mais simples Crendo em Jesus Claro É isso que testifica A presença do Espírito A fé em Jesus Que Ele é o nosso Senhor E Salvador Mas A prova que Ele Caminha comigo A prova que Ele Está comigo São as suas prioridades Paulo está dizendo Romanos 8 Depois você lê todinho Ele Você vai entender Aquele que tem a mente Voltada para a carne Carne É obra Da morte Leva a morte A sua mente É voltada Para as coisas da carne Mas aquele que tem O Espírito de Deus A sua Vida É voltada Para as coisas Do Espírito Então Olha como você tem Vivido a sua semana Vamos pegar A nossa última semana Agora Como você viveu A sua semana Qual foi Suas prioridades Bíblia Oração Comunhão Ajudar as pessoas Necessidades Estender a mão Obedecer A lei de Deus Ser fiel A tua esposa Ser obediente A seus pais Honrar os seus pais Porque isso É uma lei de Deus Amar o seu irmão Dar a vida Para o seu irmão Amar o Senhor Acima de todas as coisas Tudo isso Está incluso No pacote Das obras Do Espírito Irmão Agora A semana inteira Não ora Não lê a Bíblia Não tem comunhão Não investe tempo Com Deus E essa é a prova De que o Espírito Santo Não está andando Com você Porque as suas prioridades Ela revela Se Ele está Guiando você ou não Quem está me entendendo? Então vá para casa Nessa noite Com essa palavra No seu coração Porque essa palavra Ela está disponível Para nós Todos os dias Uma nova aliança Foi feita Do Espírito Que nos deu Um novo coração E nos deu Um Deus Que Deus Um novo coração E um novo Espírito Se nós Não fomos fiéis Ao Senhor Se nós Queremos Cumprir A lei do Senhor Que é as Escrituras Presta atenção Você só vai cumprir Esse livro Irmão Se o Espírito Santo Governa a tua vida Você olha Para Gálatas 5 22 Nossa Pastor Fruto do Espírito Paz Bondade Pignidade Mancidão Domínio próprio Paciência Você olha Para aquilo É fácil de ter Ou não Irmão É fácil de ter Ou não Não é fácil Cadê os casados Aí É fácil de ter Ou os que convivem Que tem família Que convivem com alguém É fácil de ter Não é fácil É fácil Às vezes Ter paciência Com a esposa Com o marido Não é fácil Com o filho Não é fácil Com o pai Não é fácil E por a gente Não ter o Espírito Santo Na nossa vida A gente não consegue Manifestar o fruto Então o que Gálatas Está falando É fruto De quem tem o Espírito A paciência Só reina Para quem tem o Espírito Porque você Não tem poder Para gerar a paciência Mas o Espírito de Deus Que habita em você Tem Quem está entendendo Você não tem poder De gerar bondade Porque você é mau Nós somos mau Mas o Espírito de Deus Que habita em nós É bom E Ele gera bondade Na nossa vida Você não tem Poder Para gerar santidade Por si só Mas o Espírito de Deus Que é santo Gera santidade Na nossa vida Você não tem poder De gerar amor Mas o Espírito de Deus Que habita em nós Gera o amor Que nós precisamos Você não tem poder De gerar paz Quem aqui tem problema Quem aqui tem dificuldade Mas tem o Espírito de Deus E tem paz Tem gente que tem problema Tem dificuldade Mas Ele tem o Espírito Santo E Ele está sentindo uma paz Que não consegue entender Sabe o que é isso irmão? É o Espírito Santo Trazendo paz para você Essa é a verdadeira paz Paz não é Não é ausência De tribulação Paz A paz do Espírito Ela vem Quando tem tribulação Quando tem adversidade E você deita a cabeça É a nossa vida E Ele testifica que nós somos Filhos de Deus E quem é filho de Deus É guardado É protegido É amparado As suas necessidades São supridas Porque o Espírito de Deus Porque o Espírito de Deus Que habita em nós Testifica que eu e você Somos filhos de Deus Igreja Não se preocupe Ele habita em nós E se você está preocupado Peça para Ele hoje Eu quero a sua presença Na minha vida E nunca mais Eu vou te largar Querido Faça essa aliança com Ele Porque Ele está disponível Para nós Quem quer vencer As fraquezas Quem quer vencer O pecado A força do braço Não vai Conhecendo a Bíblia De trás para frente Não resolve Irmão É poder Sem o Espírito Santo É palavra só O mesmo autor Que escreveu É o mesmo autor Que nos ajude Que nos ajuda A viver a palavra Quem quer viver a palavra Ele está aqui E quer testificar ela Hoje na sua vida Você pode ficar de pé No seu lugar